Jesus Cristo de fato foi comunista e de Jardias, de Vasconcelos, pena por crucificação aplicada tão somente aos prisioneiros políticos, os quais eram considerados terroristas contra o Estado Romano, heresia religiosa, apedrejamento e não crucificação. Todo crucificado só era crucificado por razões políticas, o caso específico de Jesus Cristo e tantos outros, entre eles o escravo Espartacus. O Império Romano precisava eliminar Jesus Cristo por diversos motivos. Roma tinha escravizado o povo judeu. Cristo entendia só com a luta armada seria possível os judeus saírem da escravidão. Não havia outro modo. Com efeito, não tinha outra perspectiva ou a luta armada. Contrariamente, o povo judeu seria eternamente escravo, motivo pelo qual Jesus defendeu a luta armada contra o exército romano. Jesus Cristo foi também crucificado em defesa da luta de classe. Jesus Cristo era comunista, defendia o comunismo primitivo. A propriedade deveria pertencer à própria tribo. Todos eram iguais economicamente. Jesus, politicamente, estabeleceu o comunismo entre os seus discípulos. Todos viviam do próprio trabalho. Os discípulos tinham os bens em comum. Portanto, Jesus Cristo foi um radical de esquerda do seu tempo. Não reconhecia o imperador Tibério como o imperador de Roma. Aconselhava o povo judeu não pagar impostos. Jesus foi revolucionário. Cheguevara perto de Jesus Cristo seria hoje um reacionário. Entretanto, Jesus Cristo foi deturpado politicamente a partir do imperador Constantino. Sobretudo, depois do ano 313, então Jesus, hoje apresentado pelas igrejas pentecostais, Jesus é um Deus de fantoche. Jesus Cristo é entendido como um Deus de quermesse. Jesus como um profeta revolucionário. Assim sendo, hoje, Jesus é visto como um Deus da direita, defensor do capitalismo neoliberal. A fé pentecostal é um partido político. Os pastores têm como objetivo converterem os pobres e ignorantes para conquistarem o poder político. Deste modo, os pentecostais inventaram outro Jesus Cristo, denominado o Deus de quermesse. Assim sendo, a nova fé é o mais absoluto ateísmo. de Jardias, de Vasconcelos, de Jardias, de Vasconcelos. de Jardias, de Jardias, de Jardias. de Jardias. agora, você esta noveco á na la janela aaggerazar, de đếna aleatra, de Jardias. e a partir do esto Night Isis. a partir do Amplacence. O que é isso?